E olha só, a mais conhecida como lei seca completa 16 anos em vigor e determina uma multa de quase 3 mil reais além de suspensão do direito de dirigir por 12 meses nos casos em que o motorista for flagrado dirigindo sob o efeito do álcool. Mas apesar de ser o rigor, não é difícil encontrar condutores que insistem em dirigir após o consumo de bebida alcoólica. A gente mostra isso aqui diariamente dentro do nosso BG Manhã. E é sobre esse assunto que a gente conversa a partir de agora em nosso estúdio com o doutor Rafael Machado, que é representante da Comissão de Direito do Trânsito da OAB Piauí. Seja bem-vindo, bom dia para a gente falar desse assunto, que é um assunto muito importante. Há 16 anos essa lei chegou para a gente para mudar a realidade do trânsito, tendo em vista a quantidade de acidentes envolvendo álcool e volante. Tem feito a diferença, mas ainda existe esse costume, e esse hábito, infelizmente, né, Dudu? Infelizmente. Bom dia, Cris, bom dia a todos que nos assistem. Realmente a lei é um instrumento do Estado para tentar diminuir esses acidentes ocasionados por pessoas que ingeriram bebidas alcoólicas ou utilizaram outras substâncias que alteram o seu comportamento. Doutor, os aspectos dessa lei, né? Hoje, como ela é fiscalizada, como ela acontece dentro da nossa sociedade? Bem, os agentes, tanto polícia rodoviária, como os policiais militares, agentes municipais, eles podem realizar essa fiscalização, tanto nas rodovias federais, como estaduais e municipais. e eles têm os instrumentos, né, diante da fiscalização, eles podem pedir para o condutor espontaneamente fazer o teste. Caso o condutor se recuse, já é uma infração. É importante que se diga. Não é só apenas o fato de se constatar o teu alcoólico, mas também a recusa implica na infração de trânsito. Igualmente, se tivesse sido constatado. Então, essa questão do teste é obrigatória? Porque tem gente que acha, né, inclusive eu costumo ouvir isso, ah, eu posso me negar a fazer o teste. Não é que o teste seja obrigatório. É que, ao se negar a fazer o teste, você está cometendo uma penalidade. Então, você pode se recusar a fazer o teste, mas também vai estar incorrendo na penalidade administrativa. Então, a partir daí, a polícia também já começa a trabalhar em cima dessa pessoa específica, porque ela não aceitou esse teste, então o procedimento já começa a ir? Sim, do ponto de vista administrativo, porque a utilização de álcool e a direção, ela tem duas penalidades, tanto a administrativa como também a criminal. Então, diante da situação, o agente, ele pode, ao verificar a situação da pessoa, já tomar medidas já do âmbito criminal. Doutor, de forma alguma, é possível essa ingestão de álcool? Assim que o álcool, ele entra em contato com o organismo ali no sangue, ele já é altamente, como é que eu posso dizer, automaticamente detectado pelo teste? Sim, já é detectado. E a lei é bem clara, tolerância zero no âmbito administrativo. O criminal tem uma quantidade que, se tiver ingerida, seis decigramas por litro de sangue, já configura o crime, igual ou superior. Para as pessoas entenderem, esse administrativo e esse criminal, como é que funciona? O criminal, a gente está falando diretamente ali quando acontece o registro da embriaguez e a pessoa é autuada ali e é presa. E com relação ao administrativo, como é que funciona? É, é porque o Código de Trânsito tem a penalidade, a infração de trânsito e tem os crimes de trânsito. Então, o infrator, ele vai cometer, no caso de ingerir bebida alcoólica e estar no seu veículo, ele vai cometer tanto a infração do Código de Trânsito como o crime também previsto no Código de Trânsito. Então, seriam dois crimes? Não, é um crime e um ato infracional administrativo. Entendi. Para o pessoal de casa entender melhor como é que isso funciona na prática, porque às vezes gera essa dúvida, inclusive com relação ao etilômetro, porque às vezes as pessoas acham que podem se negar a fazer esse teste. Eu repito, podem se negar, mas vão estar incorrendo na infração de trânsito. Doutor, por que que mesmo com essa lei em vigência, que prevê uma multa, uma penalidade, tem essa questão dessa penalidade administrativa criminal também, e as pessoas ainda insistem nessa conduta? O que que leva a essa prática realmente? A consciência. É preciso que a gente, toda a sociedade, que tenha mais o Estado em si, tenha mais políticas públicas relacionadas à conscientização. É preciso ter parceria com as entidades, inclusive dos outros transportes, como o táxi, transporte alternativo, que as pessoas tenham meios de se locomover quando saírem para ingerir bebidas alcoólicas. Então, é preciso que tenha mais campanhas. Inclusive, na lei, da lei seca, ela estabelece que os estabelecimentos comerciais, eles estampem nos seus locais que é crime dirigir após ingerir bebida alcoólica. E a gente vê pouco essas publicidades. Essa prática, sim. E isso está na lei. O balanço dessa lei de 16 anos, ele é positivo? Ele é positivo, embora a gente tenha ainda grandes índices. Até o ano passado, por exemplo, a estatística era de que fosse uma infração por dia da data da publicação da lei de 2000, ou seja, os 15 anos da lei, contando do ano passado, os 15 anos da lei, todos os dias, houve uma infração de trânsito relacionada à lei seca. Já se pensa em tornar essa lei ainda mais rigorosa? Sim, é preciso que ela se torne mais rigorosa, principalmente com relação à conscientização, à publicidade, que os estabelecimentos tenham maior preocupação com relação a essas informações. É importante o condutor ter essa consciência realmente? O condutor ter essa consciência, principalmente o condutor. Ontem trouxemos um caso aqui que gerou, assim, realmente muita revolta, desde que ele aconteceu em maio do mês passado, né? Em maio, um casal morreu na BR-407 em Picos, porque um motorista embriagado invadiu a lei principal, houve uma colisão e esse casal acabou falecendo, né? Foi um acidente muito violento, o inquérito policial foi concluído e esse condutor foi indiciado por homicídio, foi indiciado pela polícia civil. Isso, né, é considerado homicídio, né? Quando realmente o condutor, ele toma essa decisão de dirigir embriagado, gerar um acidente, matar uma pessoa, a polícia, ela pode ir por essa vertente? Com certeza, quando ele ingere e pega o seu veículo, ele está assumindo risco, né? Então, ele tem realmente toda culpa daquele fato criminoso. E ocasionando uma vítima fatal, ele deve responder sim por homicídio. Então, realmente é isso, né? As pessoas que estão em casa assistindo, ao dirigir, ao ir a um bar, tem esse cuidado, porque se acontecer alguma coisa desse tipo, você pode ser indiciado. Assim, as pessoas têm que procurar já se programar, de buscar transportes alternativos para voltar, retornar para a sua casa sem nenhum problema relacionado à questão criminal e administrativa. Doutor, a gente agradece demais a sua presença aqui no nosso estúdio para falar a respeito dessa lei, que é uma lei tão importante. E mesmo ela existindo, ainda acontecem esses casos, então realmente a gente precisa repensar algo até mais rigoroso, né, isso, para evitar que outras vidas se perdoem nesse trânsito. Muito obrigada, você é sempre bem-vindo a voltar aqui ao nosso estúdio. Disponha, estamos sempre à disposição. Obrigada novamente.